Tá cansada? Ou tá cansada do seu homem ou da sua mulher? Sempre tá enchendo você de ó, tá? Gente, o que eu vou ensinar aqui hoje, a pessoa vai tomar nojo de todos, de todas, tá? Não vai conseguir mais ficar com ninguém, tá bom? Como é você fazendo, ele não vai pegar abuso de você, tá? Só vai pegar abuso das outras, então, essa vidinha dele, tá? De tá pulando de cerca em cerca, vai acabar agora. É muito fácil. Deixa o seu like, se inscreva no canal, tá bom? E deixa um comentário aqui pra cigana, tá? Então, aqui eu peguei, tá? Sete pedaços, tá? De papel branco, tá? Sete. E escrevi o nome do meu amado. Sim, é o nome do seu amado que você vai colocar em um papel. Cada papelzinho desse, você vai colocar o nome completo do seu amado. Acorda pra vida, tá? Acorda, levanta, não deixe isso acontecer mais na sua vida, tá bom? Você tá sendo botada pra trás, enquanto a pessoa tá aí curtindo com outros, com outras, tá? Pronto. Você fez isso, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um pote, tá? Pode ser de vidro ou de plástico, mas que tenha tampa. É necessário que ele tenha tampa. Você vai colocar aqui, ó, os papéis, tá? Com o nome da pessoa. E vai jogar aqui, ó, vinagre, tá, gente? Eu tô mostrando aqui o vinagre de álcool, mas você pode usar o vinagre que você tem em casa. Então, você vai jogar aqui dentro, tá? Joga, não precisa encher. Você bota um dedinho, tá? E você vai fechar, tá? Deixa eu falar só um recado. Gente, ó, tem muita gente que fica em cima de uma cama chorando, mendigando, amor, tá? A partir do momento que você fica só mandando mensagem pra pessoa, gente, a pessoa não liga, não atende, você chega até a bloquear você por tanta insistência. Então, pare com isso, pare, não se humilhe, mas não, tá? Pare de correr atrás desse homem, dessa mulher. Faça, assim, um trabalho espiritual. Que isso vai fazer a pessoa, você vai dar a volta por cima e essa pessoa que vai vir correndo atrás de você, tá? Seja um trabalho de amarração amorosa, um adoçamento, um brochamento ou até mesmo uma separação, tá? Gente, o trabalho espiritual, coletivo, ele custa apenas 50 reais. Então, por que tanto sofrimento? Pare, pare, acorde pra vida. Procure alguém, tá? Que possa te ajudar. Aqui tá o nome, tá? Do WhatsApp, o número do WhatsApp. Eu mando o vídeo do trabalho pra você. É um trabalho com ótimos resultados que com certeza vai ajudar e mudar essa situação de sofrimento que você tá. Tá bom? Então, chama aqui, tá? 50 reais, gente. 50. O que é que você vai fazer agora? Ó, você vai balançar, balançar, balançar e você vai enterrar esse pote, tá? De cabeça pra baixo. Sim, esse homem não vai mais pular cerca, esse homem não vai querer mais tá saindo de casa e também serve pra mulher, tá bom? Então, ó, enterra, tá? Você pode enterrar num vasinho de planta, não tem nada não. Por quê? Porque dentro, gente, é o que tá, o que funciona. É o vinagre, pra quê? Pra ele pegar nojo das mulheres da rua, tá bom? Então, é isso, meus amados. Beijo, beijo, que Pai Oxalá possa te abençoar, Pai Algum te abençoe sempre, sempre, sempre. E que possa abrir todos os seus caminhos.